Eu gostos de virar a médica Primeira você, mas o crime não é me torta a cabeça e me bota na boca, um gosto amargo de fé, depois vem chorando desculpas, assim veio o pedido, quero ganhar um bocado de mel, não vê que então eu me rasgo, engasgo em um reflito estendo o anão, e assim nossa vida é um rio secando, as pedras cortando e eu vou perguntando, até quando, são tantas coisinhas miúdas do vento, comendo, arrasando aos poucos como o nosso ideal, são frases perdidas no mundo de gritos e gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal, não quero atrasar, pois eu sei o quanto estou errado, o quanto já fiz destruindo, só sinto um ar no momento, em que o copo está cheio, e que já não dá mais pra mim, veja bem, o nosso caso, a mão porta entra a ver, eu busquei a palavra mais sempre, vê se entende o meu grito de alerta, veja bem, o meu amor agitando o meu coração, arrumado, carente, dizendo que sim, essa vida da gente, gritando que não, veja bem, o nosso caso, a mão porta entra a ver, eu busquei a palavra mais certa, e se entende o meu grito de alerta, veja bem, o meu amor agitando o meu coração, a mão porta entra a ver, eu busquei a palavra mais certa, e se entende o meu coração, e se entende o meu coração, então, essa vida da gente gritando que não. Obrigado. Obrigado.